Longe da confusão de fora O momento perfeito Parece estar aqui E depois evapora Longe da confusão de fora Basta uma centelha E pega fogo com gasolina Conheço as noites do fim do mundo Mas não consigo evitar Palavras cruzam o ar e queimam Não há como se explicar Por mais que eu tente Me acertam em cheiro Por mais que eu tente É como um carro sem freio Noite e dia O reprão é sempre assim Noite e dia Eu faço por você o que você fizer por mim Fizer por mim E aí E aí E aí Noite e dia O reprão é sempre assim Noite e dia Noite e dia Eu faço por você o que você quiser por mim Fizer por mim Noite e dia Fizer por mim Fizer por mim Visar por mim Ok, essa próxima música aqui é o contrário Essa aqui é a música do seu malvado predileto Essa aqui é a música sobre a distopia brasileira Essa aqui se chama Que País É Esse? Um, dois, três, quatro Música Nas favelas, no cenário Sujeira pra todo lado Ninguém vê que a construção Maracuza devida no futuro de a nação Que País É Esse? Que País É Esse? Música Que País É Esse? Música 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 Música